Sabe aquela testa que a gente tem a sensação que ela está crescendo? Algumas mulheres, eu já notei isso, não sei se vocês já notaram em alguém que vocês já viram, conhecido, uma amiga, enfim, é aquela sensação de que a testa está aumentando, né? Parece que o cabelo vai indo para trás. Afinal de contas, o que é isso? É uma calvície? Nós vamos saber com o dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, a sensação é que a testa está crescendo, né? É uma calvície isso? Isso é muito importante a gente diferenciar, porque não é uma calvície, mas é um tipo de calvície feminina, a pessoa perde o cabelo em cima, né? E fica uma faixinha preservada. São outros tipos de alopecia, que nem toda alopecia é calvície, né? É um tipo de alopecia que pode ser uma alopecia de tração, então que a pessoa tem o hábito de prender muito o cabelo para trás e vai puxando, vai puxando, com o tempo o cabelo vai perdendo por tração mesmo. Ele vai sendo arrancado pelo hábito de pentear, de prender muito o cabelo, então vai perdendo e o cabelo vai indo para trás. Isso é uma coisa, chama alopecia de tração. E outra coisa é a alopecia frontal fibrosante, que é uma entidade nova que tem uns 30 anos aí, que assim explodiu os casos no mundo, no Brasil, que é um novo tipo de queda de cabelo. E qual que é esse tipo de queda? Essa alopecia frontal fibrosante, normalmente a mulher começa a perder, majoritariamente são mulheres, né? A maioria são mulheres. Começa a perder a sobrancelha inicialmente, às vezes algumas alterações de pele, a pele começa a ficar com umas papulazinhas, e o cabelo começa a inflamar nessa região anterior, e o cabelo começa a perder e realmente ir para trás. Então a área de implantação capilar começa a ir para trás e dá essa sensação de testa maior, né? De fronte maior. E essa alopecia, o que ocasiona ela? É uma coisa de ordem genética? É algum estresse? Já se sabe isso? Então, se você descobrir, você conta para os cientistas, porque até hoje tem 30 anos essa doença, e ainda não tem muita luz. Sabe-se que tem um fundo genético, então as pessoas que têm, elas têm os genes lá mais comuns, têm uma herança genética, genética, mas existe alguma coisa no ambiente, que a gente não sabe o que apareceu nesses últimos anos aí, que provavelmente é alguma coisa tóxica ali, que desencadeia algum processo inflamatório, que é uma doença inflamatória no cabelo. Então a gente não sabe, sei lá, se é alguma substância química, alguma coisa. No começo começaram a colocar a culpa do protetor solar, porque é uma área que passa protetor, e aí viu que parece que não é, assim, é esquisito, ninguém sabe realmente qual é o fator principal ambiental que desencadeia. Sabe-se que tem um fundo genético, mas que tem outras coisas envolvidas que ali desencadeiam. Parece que tem um fundo hormonal também, que no começo eram mais mulheres pós-menopausa, ali perto da menopausa, pós-menopausa, mas hoje cada vez mulheres mais jovens começam a apresentar o problema. Então é um negócio ainda meio obscuro, assim, ninguém sabe direito. Gente, e tem tratamento? Como é que é? Existe tratamento, e algumas pessoas respondem bem ao tratamento, outras não. Só que é um tratamento assim, como a gente não sabe realmente o que causou o problema, são tratamentos que visam diminuir a inflamação, então tirar a inflamação ali do folículo, e estimular o crescimento de folículos que ainda sobraram para engrossar o cabelo. Porque a gente sabe que muitas áreas onde houve cicatriz, porque essa é uma alopecia cicatricial, ela deixa a cicatriz do folículo, o folículo não volta mais. Por isso que é importantíssimo, aos primeiros sinais, já iniciar o tratamento. Então, qual é a mensagem que a gente deixa para quem está nos acompanhando? É muito importante fazer o diagnóstico o mais rápido possível, né? Então, se você percebeu, principalmente, perda de sobrancelha, alguma alteração na textura da pele, ou o cabelo indo um pouquinho mais para trás, alguma sensação de coceira, na inflamação nessa região anterior do cabelo, procure rapidamente o dermatologista para iniciar o seu tratamento.